CELULAR GAMER, cara, pra quem me acompanha aqui no canal desde o começo sabe que esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar E foi um dos assuntos que eu mais cresci falando sobre, inclusive o vídeo longo com mais visualização aqui no canal É falando exatamente sobre isso Então vamos fazer a tempo que eu não fazia a lista sobre No vídeo de hoje eu separei os melhores celulares gamers baratos pra você comprar hoje em dia Vou falar desde os mais baratinhos, bem de entrada mesmo Até os mais topo de linha, tipo mano, o celular pica mesmo Bom, mas então sem mais noação, bora lá pro vídeo E lembrando, link de todos os produtos assim como sempre vão estar aqui na descrição E detalhe, eu falo celular gamer, mas no geral são celulares potentes Então são celulares maravilhosos pra você ter no seu dia a dia, porque eles não vão travar Muito pelo contrário, vão entregar uma excelente performance E não só isso, alguns desses celulares além de trazer telas também maravilhosas, que é um dos pontos principais Também tem baterias muito boas e alguns também tem câmeras boas, tá? Então no geral são celulares bem completinhos, mas eu uso o termo gamer porque eles realmente são muito potentes Bom, mas então vamos começar pelo mais barato de todos Que na verdade são três opções bem interessantes Na verdade vamos começar com duas, que são as principais E aqui nesse caso eles foram os modelos que mais me chamaram a atenção Porque no geral eles são celulares que eu gosto de chamar de BBP Bom, barato e potente Nesse caso uma das melhores opções e que mais me chamou a atenção A que a gente acabou se deparando Foi com relação ao Xiaomi 11X 5G Que além de trazer um design bem diferenciado Ele tem câmeras redondas, que na minha opinião eu achei bem bonito e moderno Esse celular já vem com 128GB de armazenamento 8GB de RAM Além disso, um ponto bem interessante dele é com relação à tela Ele vem com uma tela de primeiro 6.72 polegadas Que pra um efeito comparativo, o iPhone 14 Pro Max No caso o Pro Max é o maior que a Apple vende Tem 6.7 Ou seja, a tela dele é maior do que o iPhone Pro Max Além de já ser IPS, ela já vem com 120Hz de taxa de atualização Mas o ponto principal que torna ele simplesmente um dos melhores custos-benefícios na faixa de preço Principalmente quando o assunto é potência É o processador dele que é simplesmente um Dimente 6100 Plus Que basicamente são os novos processadores dessas novas gerações Que eles estão vindo nos celulares um pouco mais de entrada Mas que são extremamente potentes, cara Na moral, você que compra celular hoje em dia Você tem que agradecer a Deus pelo que você tem Porque nessa mesma faixa de preço antigamente, tipo, sei lá, uns dois anos atrás O tanto de celular lixo que não abria nem o Google direito que você comprava nessa faixa de preço Não tá escrito Agora esse celular aqui roda jogo, meu parceiro Ah, mas é um Helm, eu não gosto muito dessa marca Eu não conheço muito ela Tudo bem, beleza A gente tem uma outra opção que é simplesmente maravilhosa também Que nesse caso é o mais novo Samsung A15 5G Porque além dele trazer 256 GB de armazenamento 8 GB de RAM Novamente, ele vem com esse mesmo processador que é o Dimente 6100 Plus Como eu disse, é extremamente potente pra faixa de preço E um ponto bem interessante é com relação à tela Que nesse caso é uma tela de 6.5 polegadas 90 Hz E aí eu sei que você deve estar pensando Nossa, mas a configuração é um pouco pior Só que ela é uma tela super AMOLED, cara, hein Ou seja, no caso você perde um pouco no quesito taxa de atualização Mas você acaba ganhando um pouquinho no quesito de reprodução de cores, tá Além disso, telas AMOLED também tem um consumo de bateria um pouquinho melhor E com relação ao preço desses celulares Hoje em dia eles estão numa média de R$1.100 a R$1.200 Que novamente é um preço maravilhoso Porém, eles não são os melhores nessa faixa de preço Tem um modelo que é mais barato ainda Que inclusive foi recomendação de um inscrito É de uma marca que eu particularmente xingo pra carai Mas especificamente esse modelo me chamou muita atenção Que nesse caso é o Motorola G73 Resumindo, eu não gosto muito da Motorola Porque ela sempre tenta economizar ao máximo nos celulares E na maioria das vezes Os celulares eles entregam muito pouco pela faixa de preço Só que esse aqui é o completo oposto, cara Ele entrega muito pela faixa de preço Aqui no quesito especificações ele é muito semelhante também A gente tá falando de um celular com 128 GB de armazenamento 8 GB de RAM também Detalhe, memória RAM não determina desempenho Mas principalmente quando a gente fala de multitarefa e jogos É interessante ter um pouquinho mais de memória RAM, tá? Principalmente em sistemas operacionais Android Além disso ele também tem uma tela de 6.5 polegadas 120 Hz Que também é IPS Só que o interessante dessa tela Em comparação com os outros já É que ela traz uma densidade de pixel maior E além de ter 5 miliampere hora O interessante dele é que ele vem com o Dimensity 930 Que pelo nome ele parece ser mais fraco do que um 6100+, Mas na real ele é bem mais potente, cara O 6100+, ele sai na frente só no quesito de velocidade de download Mas aqui o 930 Além de a gente ter uma potência melhor na CPU A gente também tem uma potência maior na GPU O que resulta numa potência melhor Tanto pra você usar ele no dia a dia Como também nos jogos Ele desempenha muito melhor E com relação ao seu preço Como eu disse ele tá até mais barato Hoje em dia ele fica na casa aí dos seus mil reais O único detalhe que eu falaria desse celular aqui É utilizem ele com película, tá? Porque a Motorola tem uma mania de usar uma proteção chamada Panda Glass Que ela é mais baratinha Ou seja, é uma proteção um pouco mais fraca Subindo um degrauzinho a mais Na faixa aí dos seus 1.400 reais A gente tem simplesmente a melhor opção Quando se trata de potência entrega Que é simplesmente o famoso Samsung A34, cara Eu cito ele já faz um ano E aqui já sendo bem direto Ele é simplesmente o melhor na faixa de preço Porque aqui você já leva uma tela de 120Hz Super AMOLED 6.6 polegadas Ele já é vendido na versão de 6 ou 8 GB de RAM 128 de armazenamento Mas o ponto que torna ele o melhor custo-benefício É que além do conjunto ser muito bom em si do aparelho Ele também tem um processador muito bom Que nesse caso é o Dimensity 1080 Que meu parceiro Esse processador é bom pra caramba, velho Ele tem uma potência cabulosa pela faixa de preço E como eu disse Hoje em dia ele tá na faixa aí dos seus 1.400 reais Você encontra ele às vezes até mais barato do que isso Detalhe, lançou o A35 e o A55 Mas eu não recomendo você comprar, tá? São muito caros e não tem muito upgrade assim Porém, subindo um pouco mais o orçamento Se você quer pegar um celular um pouco mais recente Você pode ir pro Poco X5 Pro Gastando um pouco mais Ele é uma das melhores opções que a gente tem Ele entrega um processador muito bom Que é um Snapdragon 778G Uma tela 120Hz AMOLED Tem câmeras também muito boas Principalmente pra fotos Mas porém, tanto quanto tudo, todavia Se você busca mais potência Na verdade, a maior potência de todas Na faixa de preço Você pode ir pro Poco F4 E hoje, atualmente, é o celular mais potente Que a gente encontra na faixa aí dos seus 1.800 reais Na verdade, abaixo dos 2.000 reais Aqui você já leva um celular com 6 ou 8 GB de RAM 128 de armazenamento Uma tela também AMOLED de 120 Hz Com tamanho de 6.67 polegadas Ele já grava em 4K, 60 fps Coisa que tá meio difícil de encontrar hoje em dia A maioria só grava em 4K, 30 fps Porém, a joia da coroa É com relação ao processador que vem nele Que é simplesmente um Snapdragon 870 Que, meu parceiro, é um processador muito bom E como eu disse, ele é o mais potente Que a gente encontra abaixo dos 2.000 reais E além dele trazer um desempenho muito bom no dia a dia Ele entrega uma potência maravilhosa nos jogos Cara, você consegue rodar absolutamente tudo nesse processador Com relação ao preço dele Hoje em dia ele tá na média aí dos seus 1.800 reais Talvez o único ponto negativo que eu colocaria pra ele É que ele é um celular um pouquinho mais antigo, tá? Mas ainda assim, mano Ele é show de bola Ele é muito bom Subindo mais um degrauzinho A gente continua novamente com o melhor custo-benefício Já lançado esse ano O que é óbvio, é claro É simplesmente o Poco X6 Pro Inclusive, comenta aí se vocês querem review desse celular Tô seriamente pensando em comprar ele E depois eu até tô pensando em sortear Eu não sei Ele já traz um design muito bonito Além disso, ele tem câmeras também muito boas Só que esse não é o ponto principal Até porque aqui a gente tem um celular que vem com 8 GB de ano 256 de armazenamento Com uma tela AMOLED de 120 Hz com 6.67 polegadas Que, além de trazer uma resolução maior Ela traz uma densidade de pixel maior Aqui a gente tá falando de uma tela com 446 ppi Que aliado com uma resolução maior Cara, simplesmente torna essa tela maravilhosa Além disso, eu não sei que milagre que a Xiaomi faz Mas praticamente os celulares dela hoje em dia Praticamente não tem borda, velho Na moral, o celular é praticamente tela E além de trazer 5.000 mAh A gente tem o ponto principal Que torna ele o melhor custo-benefício Que é simplesmente o processador, cara Nenhum Eu repito Absolutamente nenhuma marca Que você consegue encontrar à venda aqui no Brasil Tem um processador tão potente Nessa mesma faixa de preço Que nesse caso é simplesmente um Dimensity 8.300 Ultra Esse processador dá conta de rodar Absolutamente tudo que você imaginar Que como eu disse, hoje atualmente ele tá numa média aí De 2.300 a 2.500 reais Que eu repito Você não encontra absolutamente nenhum celular Nessa mesma faixa de preço Que entrega esse mesmo nível de potência Subindo um pouco mais Agora aqui, se você realmente quer um pouco mais de potência O celular que eu mais recomendaria você comprar Seria o Samsung S23 Ultra Que aqui, além de uma tela Dynamic AMOLED com 120 Hz Você leva uma tela de 6.8 polegados O celular é gigante Câmeras maravilhosas Uma proteção muito boa Já vem com funções como, por exemplo Ele já vem com uma canetinha junto Que é uma praticidade muito boa Além de vir com o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Que até pouco tempo atrás, como eu disse Era o processador mais potente que a gente tinha no mercado E sim, eu recomendo ele muito mais do que um S24, por exemplo Que tá me gravando Que é exatamente o mesmo smartphone A única coisa que muda um pouco mais de potência Eu até tentei encontrar outros modelos que valessem a pena Mas a faixa aí, por exemplo, dos 4 mil reais O S23 Ultra realmente é o que mais se destaca Dentro da Xiaomi a gente tem modelos como, por exemplo O Xiaomi 13T Pro E nessa mesma faixa de preço Eu tentei encontrar um celular que batesse um pouco mais de frente aí Com o S23 Ultra no quesito custo-benefício E mais ou menos na mesma faixa de preço E por incrível que pareça, eu encontrei E a gente tem, por exemplo, o Xiaomi 13T Pro Ele é um celular um pouco mais esquecido Normalmente a Xiaomi foca mais nos modelos custo-benefício dela Como no caso, por exemplo, da linha Poco Mas o 3T Pro, cara, na moral Ele entrega um desempenho também muito top Porque aqui a gente tá falando de um celular com 12 GB de RAM 512 de armazenamento Uma tela também de 6.67 polegadas Só que é 144 Hz E é AMOLED Mas eu acho que o ponto principal que ele se destaca É que além do design bem diferenciado Que na minha opinião ficou muito lindo Ele já vem com processador Dimension 9200 Plus Cara, que em testes comparativos Ele sim conseguiu superar o Snapdragon 8 Gen 2 Processador que, como eu disse, vem no S23 Ultra E com relação a faixa de preços de celulares Hoje em dia ele ficou numa média de 4 a 4.500 reais E se você acha que faltou algum celular nessa lista Comenta aí, porque eu tô sempre olhando os comentários de vocês Inclusive, como eu disse Muitos celulares que eu citei aqui Foram recomendações de inscritos Então deixa aí a sua recomendação de algum modelo aí Que faltou Que você achou que poderia ter entrado nessa lista Novamente, link de todos os celulares Vão estar aqui na descrição E eu acho que é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra não perder os próximos conteúdos Lembrando, eu tenho outras redes sociais E eu acho que é isso Eu vim por aqui Valeu e falou! Não!